Os diretores de malandro xing-ling, ele continua, pilinho da mamãe Bravão, só não vai perder a linha, malandro xing-ling, apelido Zé Punhetinha Diz que só bebe black, dissolute só champanhe Passou das 10 da noite, vai filhinho da mamãe Ele passa a se achar o tal e diz que rouba a cena, mas mais na quebrada, rei do camarote Só conta malote, a mãe dele dá um grito, filha do pra casa É lorota, cima de lorota, deu 4 e 20, hora de dar um trago no Facebook Nossa, tô louco, acabei de bolar, mas outro baseado, anda com cara feia Feio de na cessa, pra nós é fome, então vai no meu prato, se a perda ele perda Não fede nem cheira, gente é o mestre da fumaça pro alto Que a zica é o toque, um monstrão na R1 Mas, mas aqui entre nós, ali é só 5 contra 1 Eu disse, ei, bravão, só não vai perder a linha, malandro xing-ling, apelido Zé Punhetinha Diz que só bebe black, dissolute só champanhe Passou das 10 da noite, vai filhinho da mamãe É malandrão, diz que é ladrão, pensa em parar de conversa fiada Sou coringa, sou vilão Mas na infância queria ser Batman, quer status, só quer vacilão Chega na banca, só fala besteira Já passou dos 30 anos, ainda tá na mamadeira Sem respeito não tem atitude, é vacilo atrás de vacilo De amelagem, se for na balança, vai passar dos 100 quilos Garanhão, cabajete Mas quem conhece sabe, se nobe deixe Filhão, papai bate Gentalha, gentalha Ei, 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 bravão, só não vai perder a linha, malandro xing-ling, apelido Zé Punhetinha Diz que só bebe black, dissolute só champanhe Passou das 10 da noite, vai filhinho da mamãe Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafuck.net, o terror da divulgação Tá ligado?